Conselho a sentar junto, sínodo a caminhar junto, por isso é que a igreja tem sínodos, com sínodos, encontros e, de vez em quando, uma vez por ano, enquanto os capítulos, que é um tipo de sínodo e um tipo também de sínodo. A gente senta junto, escuta o que o outro tem a dizer, aí você vai, canta, fala, sai de lá e diz, eu ouvi isso, a gente vai viver isso na nossa comunidade, então você vê saber, passa adiante, você vê pergunte. Por isso que esses encontros de catequistas são importantes, porque algum teólogo, algum pastor galista, como Cristo, veio e disse isso, eu escutei e passo adiante. A vantagem dos catequistas é que a gente vem buscar novidades e passa adiante. Eu venho aqui para isso, eu ouço e passo adiante. Mostro o que eu li, o que eu aprendi durante o ano e passo adiante. É só assim que a igreja pode, de fato, pensar como Jesus pensa. E daí vai conseguir amar como Jesus fala. É isso que eu penso. Todos os anos são convidados a vir, beber, beber das fontes de mestres de catequista, e passar adiante. Venham todos nós, porque vale a pena. A gente senta junto, canta junto, chora junto e medita junto sobre a situação política, social, religiosa do nosso mundo, de hoje e do Brasil. Venha. O que está me deixando impressionado é que dobrou o tamanho, né? Eu acredito, já disse isso no primeiro, que será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. A Paráquia, a Paráquia, a Paráquia, a Paráquia, a Paráquia, a Paráquia, a Paráquia. Paráquia, Paráquia, a Paráquia. Ele encaixou o conteúdo junto com o Padre Paulo Gil, porque nós não fazemos conteúdo. O conteúdo, quem produz é a própria igreja. A Paráquia, então, faz estrutura, faz eventos, organiza eventos para que esse conteúdo seja disseminado. A gente criou a ideia desse evento do Catequista Brasil. quando viu, sentiu a necessidade que eles têm, pela busca de informação, pela busca de conhecimento. E a dificuldade que é reunir muitos catequistas de todo o Brasil em um único local. Tudo foi muito rápido. Da concepção do evento, a sua formatação e a entrega disso tudo que está aqui, não foram mais do que cinco meses. Um trabalho muito alto das equipes, um trabalho muito alto dos padres que apoiaram o evento. Tudo feito alinhado com a CNPB, a CNPB acompanhando para que a gente não saísse daquilo que ela preconiza. De modo que o tempo foi muito curto, muito trabalho, mas nós estamos muito felizes. Todas as palestras foram autores das principais editoras católicas. Pessoas que escrevem muito conteúdo, conteúdo riquíssimo. De modo que a Promocat só organiza. Quem traz o conteúdo é a própria igreja. Já é um sucesso. Independente de como será o próximo, o Catequista Brasil veio para ficar. Seja bem-vindo ao Catequistas Brasil 2020. Grita bem alto! Somos todos Catequistas! Então, eu sou o Padre Joãozinho, é a segunda vez que participo do Catequistas Brasil. Aliás, é a segunda edição. Então, o que me deixava impressionado é que dobrou de tamanho. O Catequistas Brasil veio para ficar, não é? E eu espero continuar todo ano, vendo ele crescer até Aparecida estar repleta de catequistas. Estar aqui hoje em Aparecida, para nós, é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe, e principalmente esse entusiasmo com a catequese. Lugar onde eu e tantas outras pessoas fizemos um encontro com o Senhor, né? Então, o Catequista Brasil hoje é esse grande propulsor que leva as pessoas a se animarem a evangelizar, né? Viver ao Catequistas Brasil 2021, durante a pandemia, foi bem difícil para nós, que foi uma incerteza. Ainda em 2020, a gente sabia que ia ser muito difícil ter 2021, mas nós preparamos todo o evento, preparamos a programação para que, se acontecesse, estaria pronta toda a programação, todos os convidados, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que nós tivemos uma força muito grande nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com os embaixadores, com os catequistas, e nós conseguimos superar toda essa incerteza, toda a tristeza que estava acontecendo no mundo todo, né? Com a pandemia, conseguimos ter uma fé, fortalecer a nossa fé, para que seguíssemos aquele ano com todas as dificuldades que todos nós passamos, e que no próximo ano, em 2022, aconteceu o Catequistas Brasil, ainda não no formato que nós projetamos, que seria, mas ele aconteceu e foi algo maravilhoso, foi um momento de superação, um momento de encontros, mesmo com máscaras, nós tivemos, através das máscaras, tendo aqueles sorrisos no rosto e aquele olhar brilhando de alegria e pela vida. Olá, gente, queria aqui deixar um carinhoso depoimento sobre esse evento maravilhoso que é o Catequista Brasil. Depois de dois anos, voltando aqui e fazendo com que essa certeza de que essa atividade dentro da igreja é uma das atividades mais nobres, afinal de contas, é sobre uma base, sobre um fundamento, que a Bíblia chama de fé, em que nós construímos, ao longo da nossa vida, todas as nossas esperanças. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. E desde que eu cheguei aqui, é uma felicidade inigualável. O aprendizado, o conhecimento, a renovação, é maravilhoso. Eu cheguei aqui de uma maneira e estou saindo de outra totalmente, muito melhor. Graças a Deus. Evento abençoado, maravilhoso. Na verdade, é o momento que uma grande família se reúne para responder a grande missão que Deus nos deu, transmitir a fé. Esse momento é privilegiado porque estão os catequistas do Brasil inteiro. Esta grande família, família da fé, vem aqui para aprender e voltar para as suas comunidades, incentivando, animando ainda mais este grande dom que Deus nos deu, a fé. Catequistas Brasil é um conhecimento, assim, é uma motivação a mais da nossa vida como catequista. Tchau, tchau. Tchau, meu lindo. Tchau, vamos se ver. Chegamos a tão sonhada quinta edição do Catequistas Brasil. Eu digo sim, Deus age em mim. E eu tenho certeza que cada um de você disse sim, que Deus agiu em você e disse sim ao Catequistas Brasil. Seja muito bem-vindo ao Catequistas Brasil e ao seu sim. Eu tenho certeza que você vai viver momentos maravilhosos dentro do evento de conteúdo, de motivação, muita música, muitos encontros e muita partilha acontecendo aqui. Isso é viver o Catequistas Brasil. Eu acredito que nós temos muitas dificuldades para chegar, não só nós até o Catequistas Brasil, mas você que está vindo de longe, que deixou a sua família e veio para o Catequista. Então isso é realmente o viver o Catequistas Brasil. É o seu sim que você deu. E eu quero aqui agradecer e dizer para você, seja muito bem-vindo ao Catequistas Brasil 2024. Estamos encerrando mais uma edição do Catequistas Brasil, a edição número 5, com sucesso. Muito mais catequista, muito mais conteúdo, muito mais aprendizado, muito mais emoção que esses catequistas que vieram do Brasil inteiro levam para suas casas, para suas dioceses, para suas comunidades. É uma sensação maravilhosa. Com certeza, acredito que todos os catequistas deveriam viver essa experiência, que nós aprendemos muito para levar o conhecimento para os nossos catequizantes. Nós somos semeadores da esperança, e espero vocês no Catequistas Brasil 2025. Catequistas Brasil 2025.